Dinheiro, dinheiro. Bom, pra onde a gente tem que ir? Você ganha uma melhoria disponível. Tem que ir pra cá. Ah, é verdade. Esse daqui eu preciso de quanto, Jim? Ahn... quanto PP? PV, quer dizer. Não é PP mesmo? Ah, é PP. Tá, porque se tiver menos PP, eu quero que eu use esse daqui. Por exemplo, se esse daqui tiver menos PP, eu quero ter esse daqui upgrade. Se esse daqui usa menos PP, nem eu uso... Entendo. É, que assim, tipo, o... Esse aí, alguns inimigos são invulneráveis. O outro, alguns inimigos são fortes contra. São, tipo... Tem resistência. Vija mais danos com o seu soco, a tordura de causa defesa e reduz. Acho que eu vou usar mais daqui. Pode ser? Pronto. Já pensou em tipo, aperta... Aperta RB. RB? RB. RB é esse daqui. Ah, dá pra gente também benefícios disponíveis. Inimigos necessários para... Ah, tá. Esse daqui faz. Eu sei se é... Quando você tá... Quando estiver ferido gravemente. Oh, pois é que é bom. Dá pra comprar esse daqui. Qual dá pra comprar? Eu acho que esses daqui são das quatro classes, tá vendo? Ah, você ganha benefício por quantidade de amigos. Eu sei. Não, você compra o benefício, mas tem que ter amigos. Tá. É que eu não sei. Nem eu sei direito. Proteja seu... meu saco. Tá bom. Vai ser esse daqui. O mais básico de todos. Aperta RB de novo. É, mas esse não tem nada. Vamo lá. Tá terminando errado. Preciso pegar as armas. Tem dinheiro ali, hein. Cadê? Ah, é verdade. 10 centavos. Uou. Não foi você que disse que 10 centavos era muito nesse jogo? Não, é só por 20 centavos? É. É, eu preciso vir aqui. Acho que eles vão vender coisas da hora. Opa, que da hora. 14 reais. Não foi feita para um brinquedo, mas se aplica em todos os melhores. Olha, ele tem o ataque perfeito e reduz o gol em 3. Só que são coisas caras. Sim. Primeira. Vê esses outros negócios. Ah, é preciso ter um nível para poder usar. Esse aqui é de guerreiro. É. Eu preciso de nível. Nível 6. É. Posso vender coisa. Hum... Não, mas é só coisa para guerreiro. Bicheira. Essas coisas eu posso vender, não posso? Eles são bichos. Puta que pariu. Trovão negro. Paixão. Púrpura. Puta que pariu, velho. Eu não sei se isso daqui serve para alguma coisa. Peraí, AIDS o quê? AIDS. É a AIDS em si. É. Aparentemente é isso. E tem 34 anos e 3 meses depois da AIDS ainda divertida. Não entendi. Vamos vender esses porra. You choose. Nossa, eu estou cheio da coisa. Ou será que isso é bom para você usar em alguma missão? Ah, não. Eu não sou entes de missão. Eu vou guardar. Tá. Vamos ver. O senhor aqui me mandou uma mensagem. Ah, tem mais um amigo aqui. Nice. Era... Que isso. Precisa de me ajuda a ser ligado. Vou cobrir os inimigos com a poluição em Xangai. Essas piadas são muito infantis, eu acho. South Park. Bom, já fui na Jimbo's Guns. Missões. Que missões tem? Ah. Vista algo para se proteger. Ah, preciso comprar alguma coisa que... Eu fiz já ser um... Um... Não, para se proteger do... Do spray de fomento. Não, ó. Não é isso. Ô, caralho. Aqui, ó. Vista algo para se proteger do spray de fomento. Mas ele tá fazendo penetra. Desse pode estar indo de penetra é... A guia do South Park Wildlife é tudo que um hunter precisa saber sobre as becas do setor de Colorado. Tem algumas coisas para se... Equipamentos. Ah, equipamentos. Máscara de gás. É, isso aí. Protege quantos ataques de gás... Reduzendo 925, adiciona 1 de armadura. Menos de fantasia? Dia de caça de South Park? Não. Você tá nível 3 ainda? Tô. Tá, você precisa dar 1. Rage aí. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Isso é um galho. Ainda bem que isso é um galho. Ó, tem hora com o mongol. Então, você ganhou lá. Ah, aliás, isso é um galho. A cabeça. Isso. Pronto. Nível 2. Manto de... Outro... Ah, outro é original. Eu queria a minha roupa do McDonald's que eu tinha feito. É. Luvas, luvas de treino. Ah, aqui ó. Esse daqui eu tenho a peruca emo. Agora eu posso entrar lá, se não me engano. O negócio dos... Dos carinhas. Pintura de bandido. Esfarce perfeito. Barba Hollywood. Tá. Foda-se. Já tô bem assim. Nossa, você tá tipo... Nem um pouco cara de voo explodir as coisas. É, eu sou um homem bomba, tá ligado? Eu sou um homem bomba. I am the ginger bomberman. Não, não é bomberman. É... Bomberman é outra coisa. Bomberman é um personagem. O jogo que os terroristas mais gostam é o Bomberman, tá ligado? Que quem? Que os terroristas mais gostam. Eu vi dois ratos correndo por volta. Da hora, uma criança só bate em ela e continua falando, tá ligado? Tá, já comprou um negócio. Agora a gente precisa ir para... Prados... Prados não sei o que lá. A gente precisa ir para... Os cinzentos, os couros... Para cá. Vamos lá. A gente pode já entrar na casa do... Do Tolkien. Eu vou... O que o diabo? Oh, não! Sério? Sério? Vê como é que é hora que eu mongol... Ah, ou isso que você tem... Nossa, ele tem muita vida, velho. Nice! Falei para a gente dar uma pro bridge nas coisas? Agora eu vou acertar. Um! É. Três. Ah! Bom, vou usar uma pro Moro Wall de novo. Sim, evidente. Eu espero que eles estão dormindo. F*** sim! Bem na bunda, vagabunda. Uh! Eu nem entendi porque que ele tentou me acertar. Ah, tem que acertar. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Tinha A? Ah, não vi isso aqui. Vamos lá, senhor. Eu posso... Eu nem entendi o que ele estava falando. Não importa. Ah! Eu sou filho da p***, né? Nice! Pega tudo. Trinta e sete reais. Dois. Dois. E quem é que vai estar lá em cima? Opa! Peraí, preciso pegar esse Pokémon. Esse Pokémon, na verdade. Shin Pokémon, pra ser mais exato. O que temos aqui? Ah, olha só! Negócio Terence e Phillip. Não é ali em cima, aquela... Será que você consegue acertar a antena parabólica? Dá pra gente quebrar essa coisa ali em cima também. Aquele lugar, sabe? Na chaminé. Enfim, tô vendo. Então, dá pra gente quebrar aquilo, mas... Mas não dá aí. Não, não dá aqui. Não, não dá aqui. Aquela antena ali não dá pra acertar não. Sim? Posso te ajudar? O que é isso? Oh, o outro está a caixa de novo? Espere um minuto. Obrigado por essa mensagem, viajante. Eu vou fazer haste para a Kupa Keep. Mãe, você pode me levar para a casa de Eric? Deixa você. Pena aí, senhor. Eu não posso olhar para você sem os sentimentos de desespero. Que humilhação. É. Eu sou um ladrão mesmo, sua vaca. Você tá pensando o que? Eu não gosto dessa porca ali, mentira. Ela tá fugindo. Ah, tá fugindo. Ah, tá fugindo. Ah, tá fugindo. É tipo um ladrão do Zelda, Majora ZMS, quando você tem a chance de bater nele. Aí você quer continuar, porque nem o filho da puta. Vai, agora pra onde que é? Esse é uma escola, né? É, não, a gente tem que ir pra casa do... Yes, mais um amigo. Pra casa do Cartman, se não me engano. Pra Copa Keep. Não, aqui, ó. Casa do Kenny, primeiro. Nossa, casa do Kenny, velho. É que o Kenny, ele é pobre, né? É como eu dizia. Eu adoro o Cartman, ele é muito estúpido, muito mesmo. Ele fala assim, pra poder ir no negócio de Nascar, né? Aqueles carros. Eu não! Eu que bati primeiro, você viu? Então, ele vai me bater primeiro. Nossa, ele é level 37. Puta que pariu, eles aumentaram de nível pra caralho. Meu, isso é do mal. Eu acho que o arco mongol pode ser um bom começo. Porque, meu, você ganhou dano de fogo extra, lembra? Quando você botou a caralho no caminho. É, dano de fogo, se não me engano, ele é uma boa contra... Isso é flecha. A sua flecha de fogo. Sim, mas o dano de fogo não é bom contra os caras da espada. É, os dois são das espada. Vou acertar esse cara aqui. Nossa, cara, isso... Entendeu? Toma, vagabá. Não, não acerta em cima. Ele morreu. Arco mongol. Nossa, é muito melhor você apertar A. É o que eu tô falando. Nossa, apertar A. Sim, você dá, tipo, pouco... Tipo, menos danos por pancada. Mas, você dá três pancadas. Será que dá pra eu melhorar a experiência? Peraí, primeiro eu pego as coisas. De contas, dinheiro e vida é importante. Será que essa é minha amiga? Eu sou o tipo que gosta das coisas. Eu sou um gênero. Não me engane meus sentimentos. Tá, o que eu quero fazer é o seguinte. Aqui, não, não é aqui. Grupo. Toque. Que isso? Eu não sei, eu quero liberar mais coisa pra ele. Nossa. O gênio do mal é... Ah, nossa, é o Professor Chaos. É de um episódio deles, eu já ouvi. Sim, são referências, só que, tipo... Eu não posso dizer que eu sei. Eu não. Ah, eu vi a... É porque o... O Caio... O Caio, não. O Caio, não. O Caio, ele é o Kun. The Kun. Sim, eu lembro do The Kun. Mas é porque eu assisti o... O episódio em que o... O... O Kenny... O Kenny não tá mais morrendo em todos os episódios. Isso que é chato. A partir da décima sétima temporada, eles pararam de fazer isso. É, agora você sabe, tipo, o que acontece com o Kenny quando ele morre. Mas é legal quando ele morre. É uma coisa única. É saindo pra casa do Kenny? Eu tô pensando, porque... Ah, a escola é onde? Ah, eu preciso ir pra escola primeiro. Depois eu vou pegar o... É que onde estão os... 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 Góticos. É. Eu preciso também pegar o... Opa. É tipo um... Opa, eu preciso bater em você também. É. Pera. Isso foi tão incrível. O que você fez para mim, eu não esquecer. Eu preciso também bater nos mendigos daqui, porque senão eles... Ah, é verdade. O que é aquele cara lá em cima? É só um moleque que eu gosto de judiar. Justo. Opa. O que nós temos aqui? E aquela lancheira ali atrás? Ah, olha só. Não, aí fecha. Aí volta. Tem que ir pra trás do... É. Deixa eu ver. Tá, a gente tá aqui. A gente precisa descer pra poder ir pra escola. Nossa, a escola tá longe pra caralho. Vamos pegar então o trenzinho do... Do carinha aqui? Eu não sei se você... É, do Timmy! Você lembra do... Do... Do rock do Timmy? Sim. Timmy, do Lord of the Underworld. World. 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 Vamos ver se vai funcionar. Vão ver se vai funcionar. Cadê? Cabelo? Piruqueo. Ah, sua roupa. Ah, tira, tira a máscara. Preciso também tirar a roupa de... de... É... Uma roupa de emo? Um negócio desse de emo? Mergulhado em água benta enquanto ninguém estava olhando. Isso sim fica o quê? Ahn... Vamos usar o chapéu do Free porque... né? Tenta. É, não dá, a gente precisa mudar as roupas. Eu não vou ficar gótico, odeio ficar com essa porcaria de cabelo. Vamos mudar o cabelo mais da hora? Não, não, eu quero meu cabelo de volta. Ah, não tenho mais o cabelo de volta. Eu acho que deve ter um desequipar. Ah não, tá aqui. É, tira o chapéu. Puta que merda. Ah, dá pra tirar o cabelo. É, então. Eu acho que a máscara de gás é uma boa. Oh, saco, pode ter uma outra vantagem. A linha alimenta-se, aumenta o PP. Esse é bandana. É... Tão tem amigos sangrando... Ganha um de PP. Pura do druida. Adiciona um de armadura. É, acho que é melhor isso aqui. Então vamos lá. Deixa eu ver o que mais aqui. Isso aqui é bom pra caralho. Oba! Ahn... Diminha a defesa dos alvos ainda. Ganha um de PP contra ataque perfeito. O que é isso? Só menos 5% de... Ah, uma coisa. É, então. Não ganha nada. Não ganha nada com isso. Então vamos lá. Opa, peraí, peraí. Eu vou ser um ginger usando monóton. Por trás de uma máscara. Uau, que diferença. Ah, que merda essa porra de máscara. Opa, tem um baixo, velho. Não, o baixista não fica com isso. Isso não é bem verdade. Geralmente é o cantor. Com todo desrespeito, mas... Ah, dá pra comer aqui as coisas. Não dá. Não. Vamos Augusto, vamos avançar. Vamos lá. Eu não sei se eu perco o dinheiro. Quanto dinheiro que eu tenho até agora? Eu tenho 40... 40 e 54. Tá, vamos ver. Se eu perco ou não perco. 40 e 54, né? Uhum. Se tiver alguma coisa diferente... Não, não. 40 e 54. É de graça. É um fast travel. Demais. Isso é bom pra caralho. Você viu aquela lancheira que tá do lado da sua casa? Não dá pra pegar. Eu já tinha pego essa porra. Tá, e você pegou. É isso que importa. Tá bom. A única coisa da hora desse jogo é que você não pode andar na rua, tá ligado? É tipo como se você fosse uma criancinha. É tipo como se você fosse uma criancinha. Vamos lá. Cadê? Eu bati nele com um negócio desses. Uh. Vamos lá. Ah. Ah. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Ah, a criancinha é escondida. Eu preciso achar ela. Você lembra do pega-pega? Ah. Puta, é a casa do Stev. Mas ele não está aqui mesmo. Será que ele tem... Não, não tem. Só o Cartman tem... Um... Backyard. Deixa eu falar aqui com o pai dele pra ser amiguinho dele. Não somos vândalos, Stan. Somos. Somos bem vândalos. O que nós temos aqui? Oba! Itens de missão. Ah, é? É, você tem duas cuecas. E elas são itens de missão. Stan takes big shits. Stan deads. Ah. Ah, é porque a gente consegue pegar aqui a merda. Ah, não. Se isso passa, isso significa que você tem um desejo gratuito. Eu posso pegar um... Quanto se eu quiser dessa porra. Não posso, não? Eu já era que podia. É porque é meio ilógico você, tipo, cagar a mim uma vez em seguidas. Bom, vou deixar então gastando a economia só por causa disso, porque eu tô com raiva. Gastando a economia. É claro. Quem da fuck are you? É isso. Será que a gente vai brigar? Puta, eu briga. Outro quarto. Tem algum pokémon aqui? Tem? Não. Foto da Wendy. Os tenham adorado a Wendy. Cueca. Ah, eu vi esse episódio. Que o cara, ele fica preso dentro do... Era, como que era? Acho que era o Tom Cruise que ficava dentro do armário dele. Eu nunca vou sair. Tudo bem. Tudo bem. Engraçado pra caralho. Meu, essas referências são demais. Fala com ele. Isso é o Stan's house, mas ele não é você ainda. Ah, o Stan's house também joga esse jogo. Eu queria o Tom, mas ele não me deixaria, então eu estou bebendo cerveja em vez. Não, precisa bater nele? Coitado, pai. Ah, criança, 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 criança. Verdade. Estou usando stealth, você não consegue ver. Desculpa, Butters. Ah, foda-se. Tá aí se for por trás da casa. Não. Não, era uma boa sugestão. Que é a casa do... Acho que do Kyle. É a do Kyle. Meu Frost Giant... Eu? Você está jogando o Frost Giant. Eu estou indo. Só um segundo. Benefício, benefício, benefício. Não, continua. Não, já vem. Meu irmão vai sair um pouquinho. Oi, Kyle. Carro não. Corre atrás do Corro. Carro. Ok, isso é feito. Desculpa, cara. É que seu joelho é tão, tão, assim, atrativo que eu fico batendo nele. Você ganhou o benefício. O que é benefício? O que é benefício? Aqueles benefícios do chute ao saco. Ah. Isso, desde aí. Você ganha um. É que quando você ganha amigo, você ganha um benefício. Ah, agora pra gente conseguir mais um benefício do 36. Tem um que você aumenta a vida toda. Ah, aumenta 25%. Ah, é o que eu quero. 20%. É. Eu acho legal. Não, é bom pra caralho. Ah, aqui não é pra onde a gente tem que ir. Já fui ali em cima. Um parquinho de diversão. Você lembra das criancinhas? Não. Onde eu batalhei contra umas criancinhas que eram piratas. Lembra que eu... Ah, sim, sim. Esses altos me tiram vida? Acho que não. É um mendigo. Ah, é verdade. Puta que pariu. Cacê. Pera. Arco mongol. Arco mongol. O que? Boa vida. E boa defesa. PP. Puta, ele me dá chute, velho. Bom, arco mongol até agora é a melhor opção. Nice. Vamos lá, fechar isso. Não tem SP. Eu não acho que eu precise. Não posso cagar quando eu quiser. Aí! Hallelujah! Ah, olha só. Tenta pra cá normal. Ah, eu vou matar ele. Vamos lá, acaba com ele, meu. Time to end this. Quase. Ah, ele me deram, é. Pelo status. Demais. Nice. Você nem é usada. Oh, volta. Vê se tem alguma coisa lá atrás. E vê daí. Tipo, ali da esquerda. Aqui, é. Pera, para, 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 para. Você acha que tem alguma coisa pra educar? Olha ali em cima. É, não dá pra entrar ali. Tá, não, beleza. Mas não esqueça que tem coisa depois. Não, firmeza. Talvez é pra... Pera aí, já liberei aqui o time. O que? Oh, isso não é para mim. Isso é para as pessoas bonitas que estão vendendo a casa de guesthouse. É, não é só isso. É a casa do... É, vai. Pode ir. Puta, eles são muito pobres mesmo. Eles estão usando a garagem como casa. Sim, sim. Nós temos o pacote para Tweet Coffee. Você tem a... Ah, o que tem... É, isso não é o usual filho que pega o pacote. Ah, oh, porra. É um filho... Defenda. Ah, o que do diabo? Eu vou pegar o Granred anyway. Você pode, porra. Ah... Eles têm muita vida. Vou atacar o Kill de trás. Esse... Esse eu acho que é o mais grotesco que eu vi. Ah, caralho. Não, não. Caralho. 11.730. Puta, os caras fugiram. Sem comentários, velho. Vamos subir aqui. Isso, hein. Bate. Pera. Ah, era assim, a gente precisa do Tweet. E tem um baú ali. Cadê? Ah, sim, não vi. Ah, a posição de cura tá cheio. Preciso usar mais. Precisa. Ah, então, mas... Com esse fogo são perigosos. Desativam. Você é... É... Flecha, flecha, flecha. No... Botijão de gás? É... Pode ser uma ideia. Ou vai de lado. Ou então passa por cima e vai em frente. Não dá. Não. Perdi vida mais ainda por causa de você, seu bom. Então vai dali e... É... Eu não tenho o que fazer. Tenho que pegar algum upgrade ainda. Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Nice. Por causa do Kenny. Então. Oh, hey. Você é o Lino Kid. Minha irmã, a princesa, me respondeu sobre você. Ela acha que você é linda. Ah, um ginger bumbum. É... Eu não sei se eu fico feliz ou não por causa disso. Pera, é aquela irmã de Stain? Não, é o Kenny. Ah, é essa irmã do Kenny. Você pegou tudo? Peguei, apertei B. X, quer dizer. É que eu não sei. Eu não fico olhando pra sua mão. É, ninguém fica olhando pra minha mão enquanto eu jogo. Puta, desculpa, Kenny. Porra, quebrar o armário dele. Quebrar coisa de pobre é da tristeza, né, cara? Aê. Aê. Kenny tá aqui... Nossa, eles têm um... Não dá pra abrir essa porta. Mas o legal é que, tipo, ele é tão certinho na questão de áudio que eu consegui perceber Eu sei que eu tava com os fones trocados. Eu já vim aqui na casa do Kenny, eu levantar as faixas. Recrutar o Twic. Recrutar o Twic. O Twic eu sei onde tá. Onde? Tá na loja, ele tá trabalhando pros pais. Então vai falar com ele, porque acho que esse bizarro desse negócio pegou. Eu acertei eles, mano. Vamos fazer isso. Puta, eu quero ter um martelo. Você é meu agora. Eu quero ter um martelo todas essas vezes. Mas não é defesa, nossa. Puta, eu vou morrer. Para com o mongol ativar. Ele tá refletindo. Vamos acertar ele primeiro. One hit KO. Isso. Ah, eu preciso acertar ele mais vezes. Puta, que pariu. Vou precisar usar a mela. Usar item no Butters, porque depois o Butters usa o toque de cura em você, ou coisa do gênero. Eu usaria isso. Não, é o que eu vou fazer. Puta, que pariu. Poderia ter morrido agora há pouco. Sim, é o que eu vou fazer, meu irmão. Por que você não tem RP para isso? Nice. Boa. Ah, merda. Ele tá retardado. Usa o toque de cura de novo. There you go, Am. Usa a PP essa porra. Você tá quase sem MP mesmo. Vai. Vamos lá. Ae. Time for the mongo. Porra. Hora de item. Não, ele morreu. Lembra do refletir? Mas ele não deveria refletir. Eu acho que ele deve refletir na flecha. Ele não deveria refletir essas porra. Como é que eu vou fazer? A exceção é o... Ainda passou já. Cadê? É o de baixo. Esse. Esse. Não sei quanta vida ele vai ter. Não. Ok. Puta que pariu. Ah... Ele tem com certeza. Pera aí. Tem uma melhora aqui, não tem? Vamos lá, assalho. Cala a boca, filho da puta. Calma, agora... Primeiro vai examinar. Examina ele. Ele. Espera, quem é o turno? Sensível ao congelamento. Então ele não tá mais refletindo. Tá. Caraca, ele tá no nível 28. Você não está esperando eu, não é? Nice. Agora ele tá refletindo. Porra, eu defendi. Ok. Agora ele não tá mais refletindo. Droga. Yes! Caralho, essa foi foda. Foi. Eles aumentaram realmente o dano deles. Mano, esse aí tá no 28. A minha vida reina genera sozinho. Acho que conforme eu vou andando. Eu já fui na casa do Kenny. Levantaram as faixas. Onde tá o Twink? Tá ali em cima. Aqui, ó. Volte até o quarto dos fundos das irmãs Twink. Então, volta lá pra... Não tem que voltar. Acho que não dá pra voltar por aqui. Vou usar o negócio do... Do Fast Travel. Timmy! 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 Então, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um gostei. Se vocês realmente gostaram, favoritem o vídeo. Mas é claro, se não gostarem, deixem o não gostei. Mas explica nos comentários o porquê, pra que no meu próximo vídeo, eu possa estar melhorando. Caso você seja novo aqui, se inscreva no canal. Mas dê uma olhada no conteúdo dele, pra você saber em quem você tá se inscrevendo. Clique nos links da tela, pra poder me ajudar a divulgar o canal. E é isso, galera. Muito obrigado pela sua visualização, espero que vocês no próximo vídeo e falou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!